É fato, o Tribunal Superior Eleitoral tem dado direito de resposta de forma igual a todos os candidatos que concorrem à Presidência da República. Outro fato, o TSE determinou em três decisões que a Jovem Pan conceda direito de resposta à coligação Brasil da Esperança por declarações já julgadas falsas, ofensivas e distorcidas feitas pelos comentaristas. O boato é essa notícia aqui que diz que o TSE estaria censurando o conteúdo divulgado por apresentadores da Jovem Pan. E a explicação é a seguinte, o TSE aplica em suas decisões as regras previstas na legislação brasileira. O Código Eleitoral proíbe a divulgação de mentiras sobre partidos ou candidatos. Quem descumpre a lei pode ser detido ou condenado a pagar multa. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. E aí E aí Obrigado.